E jogava C, que jogava A, que jogava Pro, a ITF ainda não tinha o Aipim. A ITF assuma a modalidade em 2010 e a partir daí começa a organizar os torneios internacionais, mas a gente ainda no Brasil engatinhava muito, você tinha muita disparidade. Então quase ninguém conhecia o beattennis, o ecossistema era muito pequeno mesmo. E aí existia o preconceito do tenista, e aí eu não tenho nenhum problema de falar, porque as pessoas falam, ah, é o bicha tênis, aquela coisa toda, aquelas coisas pejorativas, porque o tenista que não conhece, exatamente, o tenista que não conhece, eu estou falando isso para vocês porque eu tive esse preconceito, eu mesmo, eu não tenho vergonha de falar isso e disse isso muitas vezes dentro da federação, eu lá atrás, quando minha esposa chegou em casa com as raquetinhas, eu falei, ah, isso aí não vai durar, isso aí é uma nova modinha, isso aí daqui a pouco termina, olha onde nós estamos, olha onde eu fui levado, olha onde as coisas que Deus foram caminhando para a gente, para a gente poder organizar. E o Fábio, de uma forma muito brilhante, para quem também eu sou muito grato, o Fábio Gonçalves, ao Zé Roberto Muro, lá do Espéria, que começaram essa inteligência organizacional das categorias. Foi aí que se começou a dar um corpo de organização em termos do que seria uma categoria C, o que seria B, o que seria o A, e assim sucessivamente. Organizar o ranking, divisão de como fazer os torneios, como fazer os grupos. Você já tinha vivenciado isso no outro esporte? Cara, eu só tinha... Foi uma coisa muito nova para você. Eu só tinha vivenciado isso no tênis, eu sou da época que eu acordava, meu pai fazia acordar 5 horas da manhã e ia na banca de jornal para comprar a gazeta esportiva e via a chamada de jogos que estava lá escrito o teu nome. Então você tinha que procurar teu nome para ver aonde você ia jogar. Então não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha absolutamente nada. Então eu não tinha vivido nada parecido com isso, Marcos. Em termos de trabalhar nessa área... Tudo muito novo. E esse foi mais um corte do Beach Tênis Brasil Podcast. Se você curtiu o vídeo, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Corre lá, assina o nosso canal e ative o sininho. Siga e compartilha. Obrigado. Eu vou embora em terapia. Eu vou embora em terapia. E aí E aí E aí